Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma tentativa de assalto a bancos terminou com 12 mortos em Milagres, no interior do Ceará. Entre eles estão 5 pessoas de uma mesma família que foram feitas reféns. A repórter Thaís Nunes está na cidade, tem novas informações. Boa noite, Thaís. As vítimas já foram identificadas? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. As apurações ainda estão no início, mas sim, as vítimas já foram identificadas. As autoridades afirmam, inclusive, que essa quadrilha já era investigada e que eles já tinham informações sobre o planejamento desse assalto. A polícia confirma que seis criminosos foram mortos, três acabaram presos e o restante da quadrilha conseguiu fugir. As outras seis vítimas fatais eram reféns. Cinco pessoas de uma mesma família, como você diz, além de uma mulher que estava em outro veículo. Com os criminosos foram apreendidos uma pistola, um revólver, uma espingarda, além de explosivos. Três veículos usados na tentativa de assalto também foram encontrados. A violência por aqui foi tamanha que a Prefeitura de Milagres decidiu suspender. As aulas e também o trabalho nas repartições públicas. Mas apenas a perícia vai esclarecer de onde partiram os tiros, se foi da polícia ou dos criminosos.